Fala galera, gente é Blurnar e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando a Jornada Elver, episódio 42. Se perder o episódio anterior, confere, card apareceu no canto direito de cima, vai lá, se atualiza. E antes que eu me esqueça também, agora a gente vai pra guerra. A gente não tem muito tempo pra perder aqui, só vou comer e beber, que o negócio tá ficando feio pro meu lado. Enquanto eu come e bebo, já deixa o gostei, pequeno gafanhoto. É um apoio simples, mas que faz uma grande diferença e me ajuda demais, ainda mais se você estiver curtindo a Jornada e não quer que ela acabe. E, tem que dar o roxinho aparecendo na tela, se quiser acompanhar todas as lives, todos os dias a partir das 14 horas. Caramba, eu tava com duas águas, nem lembro disso. E na terça e quarta-feira são os dias que eu gravo a Jornada, caso você queira acompanhar. Tá convidado, é de graça, nós tamo junto. Bora. O que eu ia fazer? Agora eu preciso comer alguma coisa, né? Que a minha fome não subiu totalmente, eu não queria comer a carne de peixe que eu tô... A carne de peixe é boa pra caramba. Fica a dica, eu vim pegar essas belezinhas, eu preciso pegar também isso daqui. E isso daqui, acredito eu, porque tem uma munição que ela tá vazia e a gente vai tá utilizando ela nesse episódio. Ah, infelizmente aquela caixa não serve pra nós, deixa eu voltar ela pra cá. Onde que eu vou achar mais outra? E a nossa arma ignorante que a gente vai utilizar nesse episódio... Sim, é o episódio do Archbicom. Resumindo a parada. Arma ignorante que a gente vai utilizar a arma do Rambo. Tá aqui na nossa mão, colocar um pente de 100 de munição. Juntar esses daqui. A gente tá com o único pente que tá com 84. Deixa eu subir isso daqui. E aí eu queria deixar ele com 100 também. Mas eu não lembro se eu deixei alguma munição... Ah, tem aqui ó, na casa. Caraca, eu consegui esvaziar essa munição. E a gente não tá com falta dela, a gente tem bastante dela guardada. Só que é naquela caixa maior, tá ligado? Eu queria esvaziar essas caixas menores. Vai sobrar uma. Vamos jogar fora? Tô pronto. E aí? Tamo pronto? Eu tô pronto. Eu acho que não volta mais nada pra nós. Pô cara, você falou que ia se alimentar. Cadê? Não tô vendo. Calma aí também, né? Desse jeito, sem violência. Só pegar... Tem alguma coisa boa pra mim comer aqui? Me dá essa fruta aqui. Come uma. Quero ver quanto é que ela vai aumentar. Puts, mas nem pra deixar um 100%. Já era, só de raiva. De resto, agora, a gente usa essas carnes de peixe aqui. Poderia ter comido essa, né? Ó, vou jogar isso daqui no 5. Isso daqui eu vou colocar no 4, mas eu vou deixar isso daqui mais pra baixo. É... A nossa bandagem já tá no 3. E a granada que acredito que eu vou esquecer de utilizar, eu vou deixar ela no 5. Melhor. Deixar essa daqui no 5. Isso daqui a gente coloca no 6. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele embaixo no meio, o HUDzinho. Se você não percebeu. Você só clica com o item aqui, seleciona ele e aperta o número que você quer. Simples. Desse jeito. Bora. Tô pronto. Tanque esvaziado. Vaziozinho. Tá limpinho. Só vou colocar combustível. Tamo com falta de combustível aqui, né? 46%. Pera aí. Como é que tá isso daqui? Tamo com 100% da capacidade. Caraca, que milagre. Eu esqueci. Deixa eu já abastecer o nosso pequeno gerador. Eu tinha esquecido do principal. Na verdade, eu não esqueci, né? Senão eu já tava lá sem o principal. Nosso queridíssimo Archbeacon. Manda sorte. Quer dizer, tô precisando ou não? Eu vou precisar pra esse episódio. E vamos fazer aquela viagem longa até Ghost Valley. Bora. Tamo chegando. Ghost Valley. Quanto tempo? Vamos lá. Tô na área. Tiroteio tá rolando. Tá. Deixa aqui. Ih, o esgrimitador. Cara de fogo. Pega. Não, não. Caraca, quase que me acerta. Aquele ali. Ah, eu pisei no... Nossa, velho. Que raiva. Tá. Vamos lá. É... Teve um pequeno grande problema que eu não tinha percebido. E agora é meio que tarde, tá ligado? Eu, infelizmente, estou sem o colchonete. Não sei se eu tirei ou se ele foi destruído em algum momento. Não lembro. Realmente, eu não lembro o que aconteceu. Se eu morrer, a gente vai spawnar muito longe. Mas eu tô querendo ir assim mesmo. Do jeito que eu tô. Só vou colocar o beacon e... Vamos na sorte. E aí? O que vocês acham? Desse jeito. Confia? Vai dar bom ou vai dar ruim? Eu tô preparado. A arma, ela tá numa posição que ela pega o lago todo. Eu vou tentar ficar contornando nesse lago e manter os caras por aqui. E tá. Medikit dando jeito. Bondagem dando jeito. Alimentação. Vamos comer alguma coisa? Só pra deixar tudo no máximo. Fazer a vida subir, porque a nossa vida já desceu um pouco. Isso não é muito legal. Eles destruíram mesmo. Ai, vambora. Fé na missão. Só bora. Let's go, let's go. Tank! Minha vida tá na sua mão, hein? Deixa o gostei, povo. Já manda a sorte. Já confia. Já coloca se você acha se vai dar bom ou vai dar ruim. Depois eu passo deixando o coraçãozinho pra geral. 3, 2, 1... Não tô preparado. Exercício de respiração pra baixa ansiedade. Calma aí, deixa eu só. Tá tudo certo. Ainda bom, cara. Confia. Taca a munição ali. A munição tá aqui. Vambora, vai. Lembra de usar a granada, gente. Beleza, eu vou lembrar. Vai! Sem volta. Começamos. 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 Ah, tá muito alto. Nossa. De longe. Caraca, tá muito rápido. Que isso? Não, calma. Calma. Calma aí. Eu vou ter que baixar um pouco. Depois na edição eu aumento. Tá muito alto. Tá, vamos passar daqui. Meu Deus do céu. Sai. Calma. Calma, gente. Devagar. Sou só um. Calma. Ai, 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 ai. Poxa, eu vou ter que me afastar mais. Tá muito próximo. Caramba, parece que deu muito bicho dessa vez. Não é bicho, é zumbi. Acelera. Nossa, eu saí pelo canto aqui. Caramba, velho. Eu nem tô mirando, eu só tô atirando. Dá bandagem. Não tô com sangramento, mas bora. Deixar no máximo a vida. Valeu, tanque. Tá salvando, hein. Putz, putz, morri. Tô bem, tô bem. Foi quase. Caramba, velho. Os caras tão muito rápido. Ah, mega zumbi, sai de mim. Sai de mim, sai de mim. Não, 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 não. Calma. Putz, putz. Morreu? Tô bem, tô bem. Confia. Peraí, deixa eu dar uma corrida aqui. Coisa rápida. Ah, meu Deus do céu. Vai pela água, beleza. Vamos pela água. Putz, ele vai destruir o tanque. Será que ele tem essa capacidade? Rápido, rápido, rápido. Vou ter que fazer ele pelo outro lado. Explode meu tanque não, amigo. Nunca te fiz nada. Vem pra cá, vem pra cá. Caraca, ele morreu? Eu não vi o que aconteceu. Ele morreu! Ele morreu. Rápido, pra caramba. Eu não sei o que aconteceu, mas... Ufa! Não morreu! Nossa senhora, quanta coisa. Peraí, vamos lá. Com calma. Tá, tá. A gente tem alguma coisa de impressionante para mim? Não, né? Só coisas que eu já tenho. Oh, eu preciso disso aqui. Já vou reabastecer aqui. Peraí. Deixa eu aumentar, que agora dá pra aumentar. GG. Beleza. Reabastecido. Tranquilo. Já vamos recarregar. Putz, dá pra vender isso daqui. Munição da outra arma. Pega isso daqui. Sei lá se dá pra vender. A gente pega pra ver o que dá pra fazer. Isso aqui eu sei que vende. Isso aqui é bom. Faquinha lixo. Pega isso. Munição pra gente no futuro. Ah, velho. Mochila, calça, essas coisas aqui. Eu não vou pegar não, viu? Não vejo necessidade de pegar aquilo ali. O inventário encheu muito rápido. Sorte que tá vazio aqui o do tanque. Colocar as coisas aqui. Oh, eu fiquei com medo do Megazomb destruir o tanque. Ele ficou muito em cima. Ah, vamos levar, vai. Lá na hora eu decido o que eu faço. Deixa eu ver. Tá 100%. A minha calça tá já meio bugada. Vamos trocar. 100, 100, 100. O meu colete também tá meio bugado. Vamos trocar. A gente nem precisa arrumar, né? Minha mochila tá 100%. Não preciso trocar, fazer nada. Alguma coisa tá desgastada. Como é que tá meu capacete? 100%. O filtro tá 3%. Mas o filtro é outra coisa, né? Ela nem se encaixa aqui na história. E essa aqui é uma Butterfly Knife. Ela mesmo. Ele colou ali e o outro bicho ficou esgurmitando no tanque e travou. Eu pensei que já era. Tipo, o Megazomb acho que é o único que tem poder de destruir o coitado. Mas não. Pra nossa sorte. Vou pra casa pegar mais um Lorde Beacon. Gostei. Chegamos. Chegamos. Tô de volta em casa. Tá. Mudanças de plano. Eu não tinha visto. A gente acabou completando essa Hunt's Man. Eu vou entregar ela antes. Caramba, a gente passou muito. Antes de partir pro próximo Lorde Beacon. Eu não sei. Hunt's Man 3. Só pra ver como é que vai ficar, né? Então, já que isso aconteceu. Vou deixar isso aí pra gente tá fazendo tudo no próximo episódio. A gente já entrega. Já coloca o Lorde Beacon. Já completa a missão. E já entrega no próximo episódio. Então, povo. Deixa o gostei que é muito importante. Coloca nos comentários. Deu bom? Que eu já passo deixando o coraçãozinho. Link da roxinha aparecendo na tela. Se quiser acompanha a live todos os dias. A partir das 14 horas. E toda terça e quarta-feira são os dias que eu tô gravando a jornada. Se quiser acompanhar. Só colar. Tá todo mundo convidado. Playlist aparecendo na tela. Se perdão, o episódio se atualiza. Mas, só bora. Então, até o próximo dia. Até o próximo vídeo. E partiu!